Vem todo mundo pra cá, vem todo mundo pra cá, vem todo mundo pra cá 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 O objetivo está aqui. Opa, ajudem-me! Você está na minha vida. Eu a mentira. Permita-me reparar. Troca. Heróis nunca morrem. Brinda, troca! Brinda, troca! Vizor tático ativado. Elorish nunca morre. Estou capturando o objetivo. Eu não sofro, não fui. O seu anjo está preocupado. Eu não escondiço o objetivo. O meu irmão vai ser o seu anjo. E eu não escolhi um destaque. O seu anjo está com a fita. Não sei. Não culpem ao norte. E eu eles nunca morreram. Me parece herói. Eu não consigo. Me esquece. É só o seu anjo. Não acabou o caminho. Velocidade. Acesse você. Probabilidade. Todos. Visor tático ativado. Acesse você. Medi. Vida e mais sonho. Deixa eu te furar. Agora sim, me sinto vivo. Precisa de um médico? Sinta-me só. Vida e mais sonho. Jesus, o que? Não somos os negados. Não somos os negados. Vida e mais sonho. Visor tático ativado. Eroes nunca morrem. Vamos vir para a história. Vamos para a história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.